Com o passar dos dias, nossas provações ficam em segundo plano. Meryn e eu passamos as manhãs sentados lado a lado em nosso quintal, admirando as árvores ao redor. Ficamos de mão dada enquanto relembramos nossa vida juntos. Depois de nos deleitarmos nessas memórias requintadas, Meryn aperta minha mão e diz, Irvi, não há nada que eu mudaria. Eu concordo de todo o coração. Sentimos que vivemos a vida plenamente. De todas as ideias em que preguei para confortar pacientes que temiam a morte, nenhuma foi mais poderosa do que a ideia de viver uma vida sem arrependimentos. Meryn e eu nos sentimos livres de arrependimentos. Vivemos uma vida plena e corajosamente. Tivemos o cuidado de não permitir que as oportunidades de conhecimento passassem em branco. E agora pouco nos resta de vida não vivida. Nós vivemos nossa vida. Minha querida Meryn, Hoje, sei que estou quebrando todas as regras ao escrever para você. Mas agora cheguei às últimas páginas do nosso livro e não consigo resistir a entrar em contato pela última vez. Claro, você se lembra de que escrevemos capítulos alternados até duas semanas antes do dia de ação de graças, quando você ficou doente demais para continuar e me disse que eu teria que terminar o livro sozinho. Estou escrevendo sozinho há quatro meses. Na verdade, não faço nada além de escrever. Agora estou chegando ao fim. Estive dando voltas nesse último capítulo por semanas e agora sei que não consigo terminá-lo sem contatar você uma última vez. Quanto do que escrevi estou prestes a escrever que você já sabe? É uma pergunta que eu não consigo responder. Com total segurança, minha mente madura, científica e racional diz Ela não sabe de nada. Zero. Zero. Absolutamente nada. Enquanto minha mente infantil, minha tenra, chorosa, cambaleante, emocionalmente, mente, diz Ela sabe de tudo. Eu sei de tudo, meu querido Irvi. Estive ao seu lado acompanhando você durante toda essa jornada. Irvi de Yellow e Marilyn Yellow Um livro, uma obra sobre uma questão de vida ou morte. Amor, perda e o que realmente importa no final. É uma pergunta que todos nós nos fazemos. O que realmente importa no final? É uma pergunta que todos nós nos fazemos. É uma pergunta que todos nós nos fazemos. É uma pergunta que todos nós nos fazemos. A CIDADE NO BRASIL